Na Fazenda De Vaqueira eu vou encher e derramar Só pensamento pode me acompanhar No feriado de Vaqueira eu vou encher e derramar Toda minha curtição é com a pilha do fazendeiro Montada no meu cavalo, muito poça, pila e gelo Pá, 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 na porteira da fazenda Toque, toque no galope do cavalo Oh, 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 eu tô chegando, é bem Tô que tô conversando com o gado Pá, 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 na porteira da fazenda Toque, toque no galope do cavalo Oh, 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 eu tô chegando, é bem Tô que tô conversando com o gado Alô, eu sou vaqueiro Chega pra cá, nego duro Oh, Brintão Gomes e Maurinho Vamos embora, vamos desse lugar Na fazenda eu sou vaqueiro Na cidade eu sou playboy Tenho um cavalo veloz que corre igual o vento Só pensamento pode me acompanhar Feriado de Vaqueira eu vou encher e derramar Só pensamento pode me acompanhar No feriado de Vaqueira eu vou encher e derramar Todas minhas curtição é com a filha do fazendeiro Montadar o meu cavalo Muito poçante e ligeiro Pá, 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 na porteira da fazenda Toque, toque no galope do cavalo Oh, 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 eu tô chegando, é bem Eu tô que tô conversando com o gado Pá, 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 na porteira da fazenda Toque, toque no galope do cavalo Oh, 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 eu tô chegando, é bem Eu tô que tô conversando com o gado Isso é o som vaqueiro Valeu, Brintão Gomes e Maurinho Em nome de AC Produções Vamos embora, vaqueiro Valeu, valeu, eu sou o vaqueiro Tamo junto, irmão, sucesso sempre O show é boi no chão Em nome de AC Produções e Eventos Sempre me toca, ó Oh, sentimento Sabrito Gomes e Maurinho Baixão no coração Se ela não quisesse mudar o meu jeito Não achasse defeito por eu ser nativo Eu juro que daria o coração pra ela E levaria ela pra o lugar que eu vi Chielas encantadas com açude e cheio Com o roco do riacho correndo pra o rio O milho bonecado na terra molhada O manhal ralhada cobrindo o bachio Com o rudo das borboletas enfeitando as flores Embaraçando as cores pelo firmamento O casarão antigo enfrenta o molungu Aonde o céu azul despeja o sentimento Com o meu cavalo baio forte e destemido Ou menos com o latido do meu cão de casa O bafo pé fumado que vem do terreiro Na cidade de janeiro